Internacional e Cruzeiro, Paulinho de cabeça, Schlapp nela, faz 1 a 0 Inter. No segundo tempo, Adilson score o escanteio e faz mais um de cabeça, 2 a 0 Inter. Mais um escanteio, agora na esquerda, mais um gol de Adilson de cabeça, de Schlapp, final. Inter 3, Cruzeiro 0.